Esse barulho tira qualquer motorista do sédio. É sinal de prejuízo na certa. As chuvas dos últimos dias fizeram brotar buracos em Goiânia. Eles estão para todo lado, de periferias a áreas nobres da capital. Os motoristas sofrem. Olha o CV, dois carros parados, quebrados, por causa do buraco. Minha filha acabou de cair aqui nesse buraco de moto, está toda lascada, boca arrebentada, os braços tudo machucados. Aqui no Jardim Goiás, um dos pontos de maior valorização imobiliária de Goiânia, olha só a inovação. O jeito que o pessoal deu aqui para sinalizar esse buraco que já faz um tempão que está aqui. Colocaram aqui o resto de uma caixa, isopor. O pessoal que vem passando por aqui tem que desviar dos buracos, como esses motoristas aí. Quem for passar, às vezes tem até que pular. E aí a gente vai seguir na rua. Vem cá, Samuel. Ali o carro acabou de passar no buraco. Ó, não tem suspensão que aguente. Aí vai um, vai outro e por aí vai. Está fácil? Não. O problema se espalha. O morador faz a denúncia. Quero fazer essa reclamação de um buraco na nossa rua aqui no setor Jardim Fonte Nova, em Goiânia, na rua FN14. Uma verdadeira cratera. E perigosa, porque está oca por baixo pelo jeito. Está bem profundo mesmo. Inclusive, pode ceder. Porque o asfalto ali, naquela parte ali, ela está toda, está bem oco ali dentro. Então, se passar um carro naquela parte ali, pode acontecer até uma tragédia. Com a chuva, a situação tende a piorar. Aqui na rua 3, no setor universitário, o Leão vai seguir viagem agora. Eu vou mostrando para vocês. Além dos buracos, olha só. A questão da chuva, ela faz juntar muita água. Aqui nós estamos chegando, olha aqui, ó. Dois buracos, bem na entrada, aqui que dá acesso à BR-153. Olha a quantidade de água. Além dos buracos, quando chove o trânsito fica muito complicado. A Secretaria de Infraestrutura está com equipes nas ruas para fazer a limpeza das bocas de lobo, na tentativa de amenizar as enxurradas. Nós temos permanentemente 14 equipes na rua fazendo esse tipo de limpeza. Nessa época, nós passamos para 20 equipes e também trabalhamos ininterruptamente. Ou seja, vamos ter várias equipes também no sábado e no domingo. E em paralelo, também conta com a operação tapa-buracos permanente. Continua sendo feito, não para não.